Eu lembro da frase que um amigo me disse, que de tanto correr pela vida sem freio, ele esqueceu que a vida se vive em um momento. De tanto querer ser tanto o primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. E a vida é de pequenos detalhes, a vida é do carinho, do amor, do querer bem. É no pequeno detalhe, é no ajudar no tema de casa, na tarefa do seu filho, no fazer com delicadeza arepa para alimentar sua família, no observar cada flor que brota crescer e no abraço e no eu te amo e você é muito importante para mim, que a gente diz para os nossos filhos. É nos pequenos detalhes que está a vida, de dividir o chuchu que eu como toda manhã com a minha filha Alexia, de ver o galo cantar todo dia, colher o chuchu com a família, o que mais o ser humano pode querer na vida do que viver a vida em pequenos detalhes. Vem com a gente! Obrigado Senhor por mamãe, por papãe, por si e eu que estão em Perú, por Tududu e tianelí que estão em Portugal, por Alexander, por Artur que estão em Brasil e por a comida, por as mãos que é esta comida deliciosa. Amém! 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 Dígame Alexia. Obrigado Senhor! Amém! Por a comida, não se metam as mãos. Amém! 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 Por Artur. Amém. Amém! 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 São 4 patinhos aí, onde que estará outro? É hora de mudar a cabra e o bode, olha só o estado que está o bode, lá na madeira, em cima da madeira. Olha bode, que você faz aí? Já vim, a cabra e o bode. E agora já vou lá para casa. Eu tinha pendurado todas as roupas, né? Tinha pendurado todas as roupas, mas 10 minutos depois que eu pendurei as roupas, começa a chuva, pessoal. E eu tive que pegar todas as roupas e guardar lá no pergolado. Agora vou mostrar para vocês todas as roupas no pergolado, mas a outra roupa que eu acabo de passar pela centrífuga, eu vou colocar aqui, não para lá fora. Eu acho que não vai caer mais chuva, de noite, eu espero, né? Para que a roupa amanhã este bem sequinho. Esse pintinho dorme com o coco desde que estava bem pequenininho, desde que estava com a galinha, e agora ele já está crescendo e logo, logo vai ficar um galo bem grande. E o coco dorme com ele, um do lado do outro. Dias de muita chuva aqui, porque o tempo está bem diferente, né? Às vezes tem um sol forte, mas sempre nas tardes e as noites tem muita chuva. Já faz uns dois, três dias que a chuva está sendo muito forte. As flores estão lindas, né? Que agora com esse tempo de chuva ela fica melhor, cresce mais, fica mais lindo o jardim. Que vai escrever? Madera. A ver se ele sabe escrever madera. Mãe? Mãe? Humãe. Humãe? Muito bem, meu filho! Parabéns! Sim, pode ser. Ele tem que fazer... Quanto é, filho? Escribir quantas palavras? 10. De que? De... como? Palabras de... Palabras de... como? Palabras... Cosas? Palabras de coisas como... Objetos. Palabras de objetos. Como... Lavaplatos... Mesa... Bandeja... E também... Techo... Madera... Isso! Tem que escrever 10 palavras. Agora ele está fazendo a tarefa. Actividade, porque amanhã ele tem novamente aula. Todos os dias de segunda a sexta ele tem aula. Sábado e domingo que está em casa, né? Todos os dias. E... Pode levantar um pouquinho mais tarde, mas... Tem que levantar cedo também, porque tem que fazer as actividades que mandan, né? E a gente sempre vai o sábado para o sitio 4 irmãos, né, filho? E o sábado vamos para... Que vai escrever? Borrador. Borra, con doble R. Borra. E o sábado a gente quer ir lá para... Ajá, para o sitio 4 irmãos. Aqui eu estou fazendo... Unas arepinhas de... De milho, né? Borra. 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 Olá, amigos. Começando mais um dia aqui no sítio Águas Calientes. Um dia bem friozinho. Foi toda a noite com chuva. Foi muita chuva mesmo. Mas, graças a Deus, agora já parou a chuva. Eu vou agora fazer umas arepinhas para o Sebastião. Ele tem aula hoje, né? Tá, ele tem que sair às sete e meia da manhã daqui da casa. Um grande abraço para nossa querida amiga Carolina Alfenas do Sul de Minas Gerais. Grande abraço, querida amiga, e gratidão por estar sempre conosco. Aqui estão as duas galinhas com os seis pintinhos e aí lá vai outra. Assim está, com os outros seis. Olha, fica um pintinho lá. Olha, está pegando um galho de orégano. Ele vai pegar um galho de orégano, um galho de... eu não sei como chama esse saúco que a gente trouxe lá da casa de... De chucho. Quatro folhas de laranja, quatro folhas de limão. E desse... Desse saúco que eu estou falando. Olha só pessoal. Eu tive que colocar todas as roupas aqui, uma bagunça. Porque... Ontem foi muita chuva. Então eu tive que colocar novamente as roupas aqui. Mas agora... Bom, vai demorar para chegar o sol porque o dia está bem friozinho. Já a esta hora deveria estar chegando o sol e não tem sol, né? Então quando chega o sol eu coloco essas roupas no sol e elas secam. E tem mais para pendurar. Então aí vamos, devagar. Boa aula. Beijo. Beijo, papai. Beijo. Beijo, papai. Tô com quem então? Com a fila de chucha? Ramona, quem mais? Ramona, Kerly e Rosemary. E tu é o homem que está cuidando dela aqui. E aí... E o homem de tudo, né? Porque ela deixa vir... Quando ele dá dois passos... Ele já está na casa de Cupertino. E nós estamos olhando tudo. E de Cupertino ali ele já está na casa de Simão. Da casa de Simão já está na escola. São três minutos por escola. Tchau, meu filho. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, filho. Te amo. Que lhe vaya bem. Ah! E tu leva o rádio e se comunica con nós sempre. Explica isso. Bom, vamos testar aqui para os amigos do canal entender como é. Isso é o rádio comunicador. Tiro, a gente põe no canal 2. Agora vai. Vai lá que eu vou falar contigo de lá. Tchau, meu filho. Vai com Deus. De allá, de la guayaba. Então, esse rádio alcança até a escola, alcança 10 km. Alcança de aqui, atende minha mãe. Isso, ela fala com a sogra. Então, olha só. Sebastião está na escuta? Sebastião tem amor. Boa aula. Tchau, tchau, tchau. Não, fala bonitinho para os amigos do canal ouvir. Fala. Papá. Diga oi para os amigos do canal. Oi, amigos do canal. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Tchau, te amo. A gente vai se comunicando com ele todo o tempo. E a Sofia é a mais desesperada, né? Já está no pasto, tá, onde? Porque, às vezes, o Sebastião, por exemplo, ele vê um pasto bonitinho, ele fica olhando. Ou fica brincando. Ou fica brincando. Ou fica brincando. Ou vê um animal e ele fica olhando esse animal. Ele fica olhando e diz, ai papai, passou uma formiga grande aqui. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Então, eles chegam lá, nessas das oito, oito e dez. Lá na escola. Diga, garcinho. Eles vão brincando, né? No caminho. E eles chegam lá. Ficam descansando uns 10, 15 minutos. E já entra na aula, que é as oito e meia da maña. Agora eles vão encontrar com a meninada, com as filhas de chucho e as de Javier. Ali no pasto, né? Ali. Tres minutos daqui de casa. E a gente vê eles todo o caminho. E aí eles se encontram e subem todos, divagar, tudo isso. Falando, conversando, dando risada. E depois chegam lá na escola junto com toda a criança dela. Tem mais crianças daqui da parte de baixo, né? Pessoal, como eu estava falando, tem mais crianças aqui da parte de baixo, né? Que é lado espelho, onde chucho e daqui. Son... Tres, seis, sete. Quando chegaram, Gio, 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 vão ser nueve. E lá da parte de cima tem... 1, 2, 3... 1, 2... Donde Sr. Simón, 1, onde Jaime, 1. Donde Lalo, 2. E a Dayana, que é filha da Graciela. 5 crianças lá da parte de cima. E 7 de aqui em baixo. E agora com Gio e Gio já vão ser nueve. Então, subem todos juntos e é uma diversão, né? Então, para aclarar isso, para vocês ficarem tranquilos, né? Não ficar preocupados pelo Sebastião, que subem sozinho. Ele não subem sozinho. Agora ele vai lá. Chegando no pasto. E já está a criançada esperándola. Estão gritando dela, esperando ele. Então... Tudo certo, né? Eles vão todos juntos e a gente vê eles todo o caminho. Todo o caminho dá para ver eles. A Alexia ama comer chuchu, pessoal. Ela, quando papai começa a comer chuchu, ela bem senta do lado dele e fica comendo chuchu. Você gosta, Alexia? E a mamãe não gosta tanto o Sebastião, não? Não. Eu gosto de comer chuchu no fechão. Que agora eu aprendi, né? Vocês falaram para a gente fazer. E eu gosto também de fazer numa... Como se chama? Molho branco. Nossa! Uma delícia! E a amiga Vilma mandou uma receita de maionese para mim. Que... Ela fala que dá muito certo. Que é bem fácil de fazer. Hoje, quando eu pegar os ovos, eu vou fazer uma maionese. Que falam que dá muito certo. Olha só que está crescendo muito chuchu. Tem muitos chuchus pequenininhos. E já tem muitos grandes, né? A gente hoje vai pegar chuchu da outro pé lá de cima. Depois do chiqueiro, a gente vai pegar chuchu. Porque já acabaram os que a gente tinha pegado. Aqui já tem também. Mas vamos pegar de lá que tem mais ainda. Seu galo veio para tu filmar ainda. Está liguei tanto. E esse galo não pode ver que Sofia filmando. Que ele quer cantar e aparecer de pertinho para Sofia. Pois sim. E essas roupas é porque está chovendo muito, gente. Sim. E parece que toda esta semana vai ser assim. Semana fria. Com chuva. Está cumprimentando também os amigos do canal o galo. Está cumprimentando também os amigos do canal o galo. Isso aí galo. Temos lá dois, três galinas. No galinero. Que não sabemos onde elas colocam. Não sabemos onde elas colocam ovos. Então temos elas lá. Para de aqui a pouco tirar, ir tirando uma delas e seguir. Até chegar no nino. Olha só Sebastián falando que já chegou na escola. Agora vamos falar com ele. Agora ele vai apagar o rádio porque vai entrar na aula. Estou indo para a escola e tá tudo bem então. Eu quero me dizer porque... Estou indo para a escola, porque... Que eu estou escondendo na pietera. Porque... Muitos, como eu me digo, ele ganou a pipa de onda. Estou enoando. Ah, ok. Tu enoando a pipa já, e trocou teu sapato, isso? Ele troca a bota, ele vai de bota e troca pelo tenis. Lá, um minuto antes da escola. Agora ele está trocando os tênis e já entra na escola, né? Porque ele troca os tênis aí, chegando já na escola. Ou seja, troca as botas, coloca os tênis e fica lá na escola com os tênis e quando vai voltar para casa, ele coloca as botas que é mais cômodo para descer esses caminhos. Isso é pesado para tu tênis, muito pesado, eu te dou os chuchus e tu vai botando aqui, tá? Eu vou te dando e tu vai botando aqui. Pegando os grandão só, mas não, tem muito grande, meu amor. Hum, olha aqui. Aqui, Alex. Toma, Alex. Põe aí. Ui, desculpa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele deu aqui direito. Aqui, o grande. Aqui tem outro, o grande. Ai, aqui tem um enone. Enone, muito grande. Tem que trazer outro ponte. Com isso está bom, já. Com isso está bom? O resto eu pego amanhã para ter o chuchinho? Sim. Leva esses aqui, leva dois lá para a mesa. Leva lá para a mesa. Toma isso aqui. Hoje aconteceu um acidente aqui, não com a gente, mas o coco, ele ontem à tarde, ele pegou um patinho pequeno. Nós não vimos, esse a gente não tem certeza que foi ele, mas sumiu um patinho pequeno. E hoje de manhã, sim, a gente viu ele comendo um daqueles filhotes que já estão grandes. Por quê? Ele fica naquela casinha ali, ó. E a gente deixa uns dois metros de corda para ele. Pela manhã, os patinhos resolveram passar pela frente dele e ele pegou um. E, gente, a gente dá ração para ele. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente dá ração para eles todo dia. Aqui já deve estar. Olha aqui, ó. Olha a ração dele. A gente dá ração e dá comida. E ele come ração, porque a ração tem proteína animal, né? Duas vezes por dia e come comida duas vezes por dia que a gente faz. Mas ele pegou vício. Então, as pessoas perguntam, por que não tem solto o animal? Porque senão ele vai acabar com as galinhas, com os ovos e com os patos. Tanto o coco como o neguinho estão presos e eles saem com a gente, claro, uma meia hora por dia eles passeiam. Essas galinhas a gente prendeu aqui porque elas estão já com ovo dentro e a gente quer saber onde estão os ninhos. Olha só, gente. A gente inventou de plantar um chuchu aqui e olha aqui como está crescendo. Olha aqui. Esse aqui é o pé novo que está crescendo. E esse aqui é o outro que está subindo. E olha aqui por cima como está. Olha só. Já invadiu por cima do galinheiro o chuchu. Tudo o chuchu dá muito bem. Daqui a pouco, no outro vídeo, vocês vão ver os chuchus selvagens que a gente plantou lá no outro lado. E em cima, onde tem umas árvores de café antiga que não dá mais café, a gente plantou esses chuchus. E, gente, reproduziram. Estou subindo por tudo. Ou seja, vai dar chuchu por tudo que é lado. Ah, vai ficar muito alto. Alguns lá, vai ficar. Mas eles caem, nascem de novo. Deixa a natureza agora trabalhar. Olha as macieiras como estão bonitas. Olha aqui. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinquenze, dezessete e o dezoito macieiras. Olha só, está se formando a árvore. Então, o amigo disse que é bom pegar os galhos agora, dobrar e amarrar no chão. Dobrar ele assim. Quem conhece essa técnica? Ele diz que é para fazer isso. Pegar e amarrar assim, os galhos. Para que a seiva dele, seiva, o que vem por dentro, não vá para cima muito. Então, que ele fique com os galhos dobrados, formar a árvore com os galhos mais dobrados. Então, um dia desses a gente vai fazer isso. Vamos comprar umas cordinhas e fazer isso para eles ficarem bem bacanas. As abóboras, gente, estão fanta... Bom, olha só essa laranjeira. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a laranja que está realmente, está fora de sério o que tem de laranja. Olha só, olha o que tem de laranja aí. É laranja demais. Já tem laranja madurando, já tem... É muita laranja, gente. Graças a Deus, é uma árvore de laranja que está maravilhosa. A gente fica muito contente com essa laranja. Agora, as maçãs, as macieiras, estão bem bonitas. Estão crescendo. Tem que dar o tempo ao tempo, né? Diz que vai... Que demora, que demora quase mais um ano para que possam dar maçã. Vamos ver ali. Vamos seguir juntos. Tudo, tudo está frutificando. Tudo está maravilhoso. A gente está muito feliz com tudo. Pena que o Coco comeu o patinho hoje de manhã. Mas a gente vive no sítio. Quem vive no sítio sabe que às vezes acontece. De um pato comer um pinto. De uma galinha matar. O pato não come pinto. Mas o pato morder um pinto. Uma galinha matar. Um pato pequenininho. Tudo acontece. Olha só esse chuchu, gente. Olha só o que está esse chuchu nessa árvore também. Está fantástico. Tem muito chuchu. Vamos ver as... As... Abóbora. Olha só. Olha como está crescendo e começando a se espalhar. A gente tem que ir tirando os pauzinhos. Pouco a pouco para que ela vá. Choveu quase toda noite. Olha o pato preto. Esse é um dos patos mais lindos. Que a gente tem embaixo. As asas dele são brancas. É um pato lindo, lindo, lindo. Olha só, gente. Agora, hoje a gente vai deservar ela. Mas olha só. Que ela já está começando a se espalhar. Essa é a abóbora. Essa é a abóbora. E a sapaia. A sapaia tem para tudo que é lado. E um amigo hoje disse. E eu quero confirmar com vocês. Se vocês sabem disso também. Que eu achei muito interessante. Muito inteligente o que ele falou. Que a sapaia. Ela está... Ela vai crescendo. E vai se espalhando. E diz que é bom cortar a ponta dela. Para ela não crescer tanto assim. Longitudinalmente. Assim. Não crescer tanto em linha reta. Para que ela comece a abrir para os lados. Ele disse que as frutas. Quando abre para o lado. É que fica... Fica... Dá mais fruta. E dá mais sapaia. Né? Nós vamos tentar isso hoje com uma sapaia. Com uma que está se espalhando muito. Então a gente vai cortar a ponta. Para ver. O que vai acontecer. Olha só. Quem consegue ver a cachoeira. Lá no final. Entre as montanhas. Me fale. É uma curtição. Eu caminho durante o dia. Aqui olha. Olha os patinhos. Um desses aqui. Que o coco pegou. Que já estava um grande. Que é os patos que ficam com a pata. Tem dois que ainda andam com ela. Os outros dois andam sozinhos. E esse. O irmão desses aí. Foi um do que estava andando sozinho. Chegou perto ali. Do coco. Agora. Uma coisa que já acontece. Os dois patos. Já estão cobrindo as duas patas. Então logo elas largam os patinhos. Para ele estar na natureza mesmo. E está no. Olha de onde saiu essa galinha aqui. Será que ela tem um ninho aqui? Vamos ver. Gente. Saiu aqui do cantinho. Será que tem um ninho ali? Não. Mas ela. Curtiu por aí. A gente já não conhece. Qual é a galinha de qual. Qual que é a filha de quem. Porque a produção aumentou muito. A gente já deve estar com quase. Entre os pintinhos. Já deve estar com quase. 45. 50. Galinha e pintinho. Então está. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Está. As amoras que a gente plantou. Estão crescendo. Estão dando fruto. As goiabeiras. Essa goiaba aí. Onde está amarrada a roupa ali. Isso. Gente. Isso é. É. Dá muita goiaba nesses galhos. Essa goiabeira carregou muito. Tanto que ela parece que é um araçá. Nem parece goiaba. Olha só. Olha como está carregada. Ela tem essas coisinhas assim que. Olha aqui onde tem outra sapanha que macho no meu pé. Olha só. Sapaias se espalharam por tudo. Olha aqui essas goiabas. Olha aqui. Vou pegar aqui duas. As duas primeiras. Que eu encontro. Olha aqui. Claro. Ela tem essas. E desse pé. Ela tem essas coisas. Sempre assim. Uns. Como uns machucadinhos. E deram a ideia para a gente colocar. Elas num plástico. Só que não. Seria muito plástico. Né. Para colocar elas. Tem essa. Hum. Olha que delícia de goiaba. Deliciosa mesmo. As flores estão vindo lindas. A gente curte muito. Tudo aqui é uma curtição gente. Cada flor que se planta. Que vê nascer. Que vê florescer. Olha aqui. Esse orégano eu plantei. Faz um mês mais ou menos. Tirei um galho de orégano. E plantei ele. E ele está vivinho. Olha só. Ó. Ó como ele está vivo. Ou seja. Dá para plantar orégano de galho sim. E dá bem certo gente. Finalizamos aqui. Mais uma novela da vida real. E dá um beijo. Ai. Outro. Outro desse lado. Ai. Que beijo gostoso. Não esqueça. Compartilhe o vídeo. Indique o canal. Dê seu like. Deixa rolar o playlist. E eu vou contar só para vocês. Mas não contem para ninguém. Se não assistir a publicidade. Quem tem o canal no YouTube. Não ganha nada. Então para quem entra em um dininho. Tem que assistir a publicidade. Diz. Assista a publicidade. E vem com a gente. E vem com a gente. Beijo. Ai beijo no olho. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Ai no chita. Tchau, tchau, tchau.